São investimentos do governo do estado, a prefeitura anuncia o retorno da UTI, dos 10 leitos de UTI que perdemos, e a prefeitura anuncia também a aquisição de uma UTI móvel. Os bombeiros trabalhando numa ponta e os equipamentos de salvação de vidas na outra ponta, estando à disposição para que vidas humanas sejam poupadas ainda mais. A pedido da secretária Elisa, o governo do estado autorizou um projeto piloto. Os bombeiros vão formar brigadistas nas escolas municipais. É o primeiro caso que acontece no Paraná com escolas municipais. Para que isso acontecesse, a prefeitura teve que fazer projetos de prevenção de incêndios em todas as escolas e creches. Nós nunca tivemos isso em 70 anos de história. E a prefeitura teve também que, além de fazer o projeto, adquirir todos os equipamentos que são necessários para as escolas na prevenção e combate a incêndios. E hoje nós assinamos aqui este importante convênio, uma notícia fantástica, que vai dotar as nossas escolas de ainda maior segurança, tranquilidade e conforto para os nossos alunos. E anunciei também o maior investimento nos prédios públicos escolares da história de Laranjeiras do Sul. Nós separamos dois milhões de reais de recursos próprios para investimentos nas escolas e creches que vão ganhar reformas, reparos, ampliação, pinturas e novos equipamentos, equipamentos como parquinhos infantis, equipamentos de ginástica, enfim, além dos 4 mil kits de uniformes que já estão comprados e que brevemente estaremos entregando para os nossos alunos.